Então, tá, eu tenho que parecer um boneco de neve, na verdade um monstro da neve, a camiseta branca tá ok O monstro da neve eu não tô parecendo, é só um monstro mesmo Então eu já posso falar da atualização Fronteiras da Neve que tá rolando no Wirespear Online Um MMORPG grátis, disponível para qualquer plataforma mobile Lute contra chefes, escolha seu lado para iniciar essa aventura num mundo aberto Chame seus amigos, crie sua guilda e explore um mundo imenso E com a nova atualização Fronteiras da Neve abre suas portas para os visitantes do Festival da Criação do Mundo Mas cuidado, pois dois convidados surgiram na ilha e suas rixas pessoais pretendem arruinar a celebração Wirespear Online, baixe agora, link na descrição Ah, eu já tava esperando vocês aqui com o café na mão e com o spike do like também Enquanto eu tomo esse café aqui já vai deixando o like Tamo aqui dentro do game e a primeira coisa que o Lucão aqui vai fazer é entrar na loja E o que que tem na loja, molecão? Claro, pacote de figurinhas O Lucão aqui como é um colecionador nato vai comprar esse pacote Mas lembrando todos vocês, molecada Sempre me apoiem o Lucão aqui na loja do game Não custa nada, me ajuda muito Então vamos lá, vamos ver se eu tô com sorte aqui Eu queria muito pegar uma figurinha, cara, do corvo pegando fogo lendário Eu não acredito se eu pegar Ah, tá bom, o spike dando chorinho Tá bom, cara Vamos mandar chorinho pra quando eu mato alguém Vamos lá, moleque E agora é o seguinte Bug do Mortis Mas antes, vamos criar a arena dele pra fazer o bug O santuário do Mortis tem que ficar bonito isso aqui, né, Lucão? Tem que ficar, cara Coloca aqui que tá faltando Beleza E agora coloca Caramba, o que que eu tô fazendo? Coloca os ossinhos Uh, que aterrorizante Não vou dormir hoje Caramba, beleza Calma lá, terminando isso aqui Uau, que design magnífico Supercell, contrata o Lucão pra criar mapa Tamo junto O Mortis tem várias skins, moleque E o Lucão aqui tem todas elas Então vem comigo Mas não é sobre as skins que o Lucão quer falar É sobre o novo bug muito do doido Sem falar das figurinhas, né, cara? Tô com bastante figurinha também Vamos lá, pra fazer o bug é muito simples Deixem a Star coleta sinistra E o acessório eu vou colocar a pá rodopiante Beleza E agora a gente cria um amistoso O Frost acabou de entrar E pra fazer o bugadão Ele vai ter que jogar de coach Com essa Star aqui A Magnum Especial E com o acessório normal Lembrando, Frost, que pra dar certo Tu tem que tá sem skin nenhuma, moleque Entramos na partida, molecão Frost, tá preparado, moleque? Bora lá, mano Que isso aqui vai dar, velho Que isso, Frost tá preparado demais É o seguinte, vem mais ou menos aqui pra parte da linha E eu vou dar o famoso 3 capas Olha Que isso? Tu tá vendo o morceguinho, moleque Então, vem pra cá, vem pra cá Vamos fazer um bugadão Cara, então, tá bugando o morcego O que que é esse morcego aqui que tá bugando? Em vez de... De ele vir pra cima de mim E recuperar a minha vida por causa da Star Ele tá bugando Ele tá bugando e não tá vindo E a gente tá criando Um exército de morcegos Dentro do Brawl Stars, moleque Tu acredita nisso, velho? É muito bugado Supercell, arruma logo isso Pera aí, deixa eu te dar o famoso 3 capas Beleza E nós estamos bugando 3 morcegos já Vamos ver quantos morcegos a gente consegue fazer Ai, caraca Vem cá, ó Até na lutadão funciona Funciona com tudo, velho E bom, a gente tá criando um mapa Cheio de caveiras Morcegos Tá muito horripilante isso aqui Parece até que a gente tá no Halloween Mas na verdade A gente tá no verão Ó, agora não veio Agora não veio Não é, acho que tem que tá no meio do mapa certinho Será que tem que tá perto do meio do mapa? Não sei, cara Esse bug é muito louco Às vezes ele funciona Às vezes ele não funciona Ó, vamos lá Vamos ver se tu é goleiro Vamos ver se tu é goleiro, hein Vamos ver se tu é goleiro Vou cobrar um pênalti aqui Vou cobrar um pênalti Vem com nós É Um Dois Três Finge que vai, mas não vai, Lucão Não Então vou te matar, moleque Vai lá, não Tu merece, velho Faz o teu gol Porque tu se consagrou Faz nada Vamos lá, vamos lá Goleiro é o Froach Vamos ver se agora tu defende Se é o molecão Vou cobrar então no cantinho Eu vou ficar parado Agora eu vou usar a estratégia de ficar parado Vamos lá, galera Agora a gente trouxe o dobro de tudo Dois mortes e dois Colts Pra fazer um mega bugadão E um exército de esqueletinhos Vamos lá Olha lá De morceguinhos, na verdade, né Que esqueleto aqui, cara Ó, vamos quebrar aqui as caveiras Caramba, Frost Que zoeira, cara Os Colts tem que vir rápido Pra gente usar o tempo inteiro Pra fazer muitos morcegos, velho Tá maluco, ó Beleza O mais engraçado é que o morcego do Frost Ele fica vermelho E às vezes não vem o teu, né, Frost? O que que tá acontecendo, cara? É isso que eu ia falar Mano, eu usei o acessório pra matar e não veio Então, é meio bugado Tenta matar no ataque normal Que é mais garantido Ó, já fiz três morcegos Bora lá, bora lá Ai, eu tô fazendo mais, velho Tu não faz nenhum O morcego dele pra mim, galera Fica maléfico ali Fica vermelho Você é louco Vamos lá Ó, eu errei ataque, velho Como que eu errei ataque Que eu era parado Beleza Aí, ó Dois morceguinhos Tá com outra dois, hein, bebê É, agora a gente tá com um exército de morcegos Seguidores Que que é isso, hein Eu sou o Batman Mas eu tô ganhando aqui, cara Eu tô com muito mais morcego que tu, velho Ah, que isso Eu matei o crepão Aí não vai nascer, eu acho Eu não sabia disso Ó, os meus morcegos tão me seguindo Vou puxar eles pra cá Vem pra cá, morcegada Eita Caramba, que bugado, velho Olha só isso Muitos morcegos, muitos morcegos O meu bicho é doido, velho O meu bicho mata aqui e some um Vamos lá Agora vamos fazer um penaltizinho Quer defender? Bora De mortes Ó, não, agora tem que ser mais de perto Tu tá de mortes Ah, que isso Ah Ah, quero ver o reflexo, parça Mas aí vai ser só um hit Não vai dar nem tempo Vamos ver Claro que dá tempo Bora Juntei pro mesmo lado Tu acha que eu tô mostrando, bebê Galera, parece que o Frank também tá funcionando Esse bugadão, velho E nós vamos ver como que é ele agora Vamos lá, vou matar aqui Bora Acho que vai funcionar Caraca, é uma alma isso aqui Funcionou Então, parece que o espírito da fúria do Frank Ele buga e em vez de vir pro Frank Ó, não dá nem pra pegar, cara Ele fica no meio do mapa bugado Ó Cara, que zoeira isso aqui Olha lá Batei ele agora O teu às vezes não funciona, né, cara? O meu, o do Lucão funciona sempre Mas parece que o teu às vezes buga Deixa eu matar o mato aqui atrás Pra ver se buga também O Lucão tá de hack isso Não, o que é isso, velho? Vem pra cá, Kira Vem pra mim pra cá Três Três Cometinhas aqui, ó O teu buga O teu pegou, ó O teu tu fica furioso O meu não fica furioso Nunca Ó Olha ele, ó Que bugado Ui, o que que tá acontecendo, velho? Não, mas pelo menos consegui me botar um aqui do teu Só um só Olha que bonitinho Só umzinho Vamos lá, bebê Agora tem dois, ó Pega Ah, oi Aqui tem cinco já, cara Tamo fazendo aqui, ó Uma fúria de Frank Cê tá maluco, bebê Cara E se eu, será que eu matar o cara na U? Será que funciona? Vamos testar Vamos ver Funciona, cara Olha isso Também funciona Tô com muitos, velho Já tá com seis Vou usar o acessório da zoeira Vamos lá Esse acessório aqui do Frank Eu acho que é um dos mais fortes do jogo É muito bom, velho Ele cancela qualquer tipo de paralisia Vamos fazer um X1 de Frank Bora, bora, bora Bora, bora A gente tá muito zoeiro Vamos lá, toma a primeira Não, relaxa, né A desviação tá como aqui? Toma Relaxa, né A desviação tá como? Eita Agora vai, agora vai tomar Pega E usa o acessório Desvia Toma Agora eu volto Agora você vem Pega Usa o acessório de novo Ai, que molequeio Ai, que molequeio Ai, que molequeio Ai, que molequeio Ai, tô ferrado Alguém me ajuda Olha a fuga Tá de fuga o cara Eita Tomou Tomou a fuga dos mares Frostzão Frostzão tá me trolando Eu morri, cara Morri Eu gastei todos já Todos os acessórios? É Já foram os três Frost, não me mata, cara Eu suplico a vida Não, Frost Vamos fazer um penaltizinho Vamos fazer um penaltizinho Tu ganhou esse X1, moleque Já acabou Ó, deixa aí o seu goleiro Não, mas o esquema Ah, tá Mas bate de longe Porque o Frank é lento, velho Vai Três Um Dois Um Bora Miserável Errou Ah, não Mentira Eu Eu Bom, rapaziada O vídeo foi esse Deixa o like Se inscreve, bebê O canal do Frost É o primeiro link na descrição Um abraço Tchau